Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Samira Crochê. Na nossa aulinha de hoje eu trago aquele modelo bem delicado, super fácil, que dá pra gente fazer mistura de cores. Olha que linda essas cores que eu utilizei. Deixa eu mostrar rapidão pra vocês. Olha que gracinha, pessoal. Dá pra gente brincar aí com bastante cor. Eu gostei bastante dessa mistura que eu fiz aqui, usando os fios da Texto Piratininga, tá? Gostei bastante e olha o resultado. É aquele tapete que é super rápido, prático e super econômico, pessoal. E se vocês gostaram demais desse modelinho, eu peço a vocês, convido quem não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe mais esse vídeo que eu tô passando hoje pra vocês, tá bom? E vou passar rapidinho as medidas dessa peça pra vocês. Essa peça, pessoal, no meu ponto, ela ficou com 76 cm de comprimento e de largura 50 cm. Vou passar novamente, pessoal, ó, dessa pontinha do picô até a outra pontinha lá, tá com 76 cm de comprimento e de largura de uma pontinha a outra, tá com 50 cm. É um tamanho bem legal e o peso dele ficou pesando apenas 370 gramas, tá bom? Isso no meu ponto, pessoal. Pode ser que vocês façam, pesa um pouquinho mais, fica um pouquinho maior, tá certo? Espero muito que vocês gostem mais dessa aulinha. Peço a vocês, novamente, quem não é inscrito, se inscreva, compartilha esse vídeo para que meu trabalho possa estar chegando a mais artesãs. Quero mostrar aqui pra vocês rapidinho a etiqueta da M2 Personal Laser. Olha que modelinho lindo, pessoal! Essa etiqueta, ela é uma nova... é um novo material que a M2 tá utilizando e olha que linda que ficou. Gostei muito desse formato, tá? Vocês vão ver bastante por aqui. Se vocês quiserem adquirir essa etiqueta, eu vou estar deixando o contato da Márcia na descrição do vídeo. Vocês vão amar. Pessoal, a aulinha de hoje é dele. Vou passar novamente as medidas. Minha peça ficou com 76 cm de comprimento por 50 cm de largura. O peso foi 370 gramas. Então, é isso. Vou estar deixando agora vocês com o nosso passo a passo. Pessoal, pra nossa aulinha de hoje, vou utilizar aqui os fios da Têxtil Piratininga, ó. Vou utilizar essas cores. Vou utilizar o cru, que é o fio Sinhar. Esse cone é de 1 kg. Fio número 6. Vou utilizar o fio Olinda, na cor Salmão. Olha que Salmão lindo. Fio número 6 também e o cone é de 1 kg, pessoal. E vou utilizar esses dois barbantes da Multicor. Esses cones aqui, ó, são de 200 gramas. Esse que eu vou utilizar, a cor dele é o Multicor Laranja. E esse verdinho aqui, se eu caçar aqui um... É o Multicor Abacate Verde Oliva, tá bom? São essas quatro cores que eu vou estar utilizando para a nossa aulinha de hoje. E a agulha que eu vou utilizar é a 3.5 mm. E se vocês quiserem adquirir os fios da Têxtil Piratininga, eu vou estar deixando o contato da Barbantes e Linha Piratininga na descrição do vídeo. É só vocês ir lá, chamar no WhatsApp, que vocês vão ser super bem atendidos, tá bom? Então, é isso. Vou deixar agora vocês com o passo a passo. Pessoal, o meu tapete, eu vou iniciar aqui, ó, com o fio na cor cru. Vou fazer uma laçadinha, vou puxar. E aqui, pessoal, eu vou fazer correntinhas até eu ficar com um total de 50 correntes. Pra fazer o tapete pequeno, eu vou fazer um cordão com 50 correntes. Pra trabalhar a passadeira, pessoal, vocês vão seguir o mesmo passo a passo. E pra aumentar, pra fazer a passadeira, vocês aumentam de 4 em 4 correntes ou de 8 em 8 correntes. A cada 4 correntes que vocês fazem aqui a mais, depois das 50 correntes, aumenta um bloco. E a cada 8 correntes, aumenta dois bloquinhos, tá certo? Vou repetir mais uma vez, ó. O tapete pequeno, eu vou fazer com 50 correntes. E pra fazer a passadeira, vocês vão seguir o mesmo passo a passo. Pra aumentar, vocês fazem as 50 correntes. E aumenta ou de 4 em 4 ou de 8 em 8 correntes. A cada 4 correntes, aumenta um bloco. E a cada 8 correntes, aumenta dois blocos, tá certo? E segue o mesmo passo a passo. Eu vou trabalhar aqui, ó, o meu tapete pequeno com 50 correntes. Eu vou trabalhar aqui meio 50 correntes e daqui a pouco eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz um cordão aqui, ó, com 50 correntes, tá? Quem quiser fazer a passadeira, depois das 50, aumenta ou de 4 em 4, que aumenta um bloco. Ou de 8 em 8 correntes, que aumenta dois blocos. Fiz aqui as 50 correntes, ó. Pego uma laçada, pulo 1, 2, 3, eu na minha quarta correntinha trabalho o meu primeiro ponto alto. Veio na próxima corrente, trabalho outro ponto. Veio na próxima correntinha, trabalho outro ponto. E assim, pessoal, vocês vão trabalhar um ponto alto sobre cada correntinha que eu tenho, até chegar na última corrente. Vamos lá. Pronto, pessoal. Eu fui fazendo, ó, um ponto alto sobre cada corrente que eu tinha. Essa alcinha aqui, ó, a gente não conta como um ponto alto, tá? Eu conto a partir desse primeiro ponto que eu fiz, ó. Esquece isso daqui que a gente vai trabalhar a parte oval, ó. Vamos, eu vou até tampar aqui, ó. A partir desse ponto, até o último ponto que eu fiz na última correntinha aqui, ó. Eu tenho que ter um total de 47 pontos, tá certo? Pra minha base bater certinho. Esquece essa alcinha. A partir desse primeiro ponto até o último, tem que ter o total de 47 pontos. Agora, aqui, ó, eu vou trabalhar uma, duas, três, quatro correntes. Vou vir aqui, ó, bem no pezinho desse ponto. Pode pegar bem em cima dele mesmo. E vou fazer um ponto baixíssimo. Se vocês observarem, a gente ficou com alcinha, ó, no final e alcinha no início, ó. Por isso que a gente não conta como um ponto alto. Agora, é bem fácil, pessoal. Eu vou puxar aqui, ó, a laçadinha e vou fazer duas correntes para o meu primeiro ponto. E vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. Ao contar com essa correntinha, novamente, eu vou trabalhar aqui, ó, um total de 47 pontos. Só fazendo aqui, ó, bem no pezinho do ponto, eu venho e faço um ponto alto. Pego uma laçada, ó, pego na alcinha do ponto, ó, o outro ponto alto. E assim, vocês vão trabalhar aqui até chegar aqui, ó, no último ponto, eu volto pra fazer a parte oval com vocês. Vamos lá. Prontinho, ó, fiz aqui um ponto alto aqui, ó, sobre cada ponto aqui na mesma correntinha do outro lado. Chegado aqui, ó, fiz o último ponto aqui e vou vir nessa alcinha. E aqui dentro, pessoal, eu vou trabalhar um total de oito pontos nessa alça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Trabalhei o total de oito pontos aqui dentro. Agora, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto aqui já da lateral e, novamente, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto aqui pra gente trabalhar o contorninho, ó. Pego uma laçada, já no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Pego uma laçada, no próximo, um ponto alto. E eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho até chegar no último ponto aqui. Eu volto pra fazer o contorno e subir a próxima carreira. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó, um ponto alto sobre cada um. Cheguei aqui no último ponto. Agora, eu venho dentro dessa alcinha, ó, e aqui eu vou trabalhar um total de oito pontos também. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos dentro daquela alça que a gente trabalhou aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faltam? Deixa eu confirmar aqui. Oito pontos, ó. Vou vir aqui, ó, pular a primeira vez na segunda corrente aqui, ó, nesse ponto. E finalizo com um ponto baixíssimo essa carreirinha, ó. Agora, eu vou subir duas correntes de novo para um ponto alto. E aqui, pessoal, vou novamente fazer o contorno de um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. Vou contornar aqui, ó, com um ponto alto sobre cada ponto até a gente chegar no último ponto alto aqui. Eu volto para fazer a parte oval. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz um ponto sobre cada um até chegar no último ponto aqui, ó. Esse daqui já tá dentro daquela argolinha que a gente fez. Eu venho no primeiro ponto, ó, vou fazer dois pontos altos. Venho no próximo ponto, trabalho dois pontos altos. Aqueles oito pontos que a gente tinha, sobre cada um, eu vou trabalhar dois pontos. Na primeira carreira, ó, aqui dentro da argolinha, a gente ficou com oito. Agora, eu fico com dezesseis. Eu vou drobar o número aqui de ponto alto. Vou trabalhar dois pontos sobre cada ponto que eu tenho, ó. No próximo dois pontos, ó. Até terminar todos os pontos que tá dentro dessa alcinha aqui, ó. No próximo dois. E aqui no próximo dois. Fiquei aqui com um total de dezesseis pontos. Trabalhei dois pontos altos sobre cada ponto que eu tinha. Aqui, ó, tá o primeiro ponto da lateral. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. Eu vou caminhar assim, novamente, ó, fazer um contorninho na nossa lateral, até chegar no último ponto, aí eu volto. Prontinho, ó. Trabalhei um ponto alto sobre cada um. Agora, eu venho aqui, ó, nos oito pontos. Vou pegar uma laçada e vou fazer aqui, ó, dois pontos altos sobre cada ponto que eu tenho. Aqui na parte oval. Venho aqui no próximo ponto, trabalho dois pontos altos. No próximo ponto, dois pontos também, ó. Até terminar todos os pontos altos aqui da nossa curvinha, ó. No próximo dois. No próximo dois, ó, até terminar. No próximo dois. E no último, dois pontos. E já venho aqui, ó. Pula primeiro, venho na segunda, corre de baixo pra cima e finalizo com um ponto baixíssimo. Ó, agora a gente vai começar os bloquinhos da nossa lateral. Agora aqui, pessoal, eu vou subir, ó, duas correntes para meu ponto. Venho no próximo ponto, faço o segundo ponto. No próximo, meu terceiro ponto. Fiquei com um bloquinho de três pontos altos. Vou trabalhar uma corrente, pulo um ponto e venho no próximo. Trabalho um ponto alto. No próximo, meu segundo ponto. E no próximo, meu terceiro. Uma corrente. Vou pular sempre um ponto e venho no próximo. E vou fazer outro grupinho. Primeiro ponto. No próximo, meu segundo. E no próximo, meu terceiro ponto. Uma corrente. Pulo sempre um. E no próximo, eu vou novamente construir o bloquinho de três pontos altos. Cada um num ponto de base, ó. Uma corrente. Pulo um e venho no próximo. Trabalho um ponto alto. No próximo, meu segundo. E no próximo, meu terceiro. E com essa repetição, pessoal, eu vou sempre fazer três pontos altos. Cada um em um ponto de base, que é o nosso bloco. Separado por uma corrente, pulando um ponto entre um bloco e o outro. Eu vou caminhar até eu completar doze bloquinhos desse. Aí, eu volto. Prontinho, pessoal. Eu fiz aqui, ó, doze grupinhos ao contar desse daqui até o último. Se vocês observarem, meu último ponto ficou aqui no último ponto da lateral. Aqui já é o aumento, ó. Dois pontos juntos. Olha como a gente vai fazer a parte oval. Eu vou trabalhar uma corrente. Eu não vou pular nenhum ponto, ó. Eu parei aqui com o bloquinho, já vem nesse próximo. Que se vocês observarem, é o primeiro aumento aqui da parte oval. A gente vai fazer aqui bloquinhos sem pular nenhum ponto, ó. Vem aqui, ó. Parei aqui com o bloco da lateral, já vem no próximo ponto sem pular. Faço um ponto. No próximo, faço outro ponto. Fiquei com o primeiro grupinho. Trabalho uma corrente, venho no próximo ponto. Faço um ponto alto. E no próximo, outro ponto. Não eu tô pulando nenhum, tá vendo? A gente só vai trabalhar em cima daqueles dezesseis pontos, ó. Uma corrente, venho no próximo. Trabalho um ponto. E no próximo, outro ponto. Uma corrente, venho no próximo. Trabalho um ponto. E no próximo, outro ponto. Uma corrente, venho no próximo, ó. Faço um ponto. E no próximo, outro ponto. Uma corrente, venho no próximo, ó. Um ponto alto. E no próximo, outro ponto. Eu tô fazendo aqui bloquinhos, ó. De dois pontos altos separados por uma corrente sem pular nenhum. A gente tem que ficar com oito grupinhos. Eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma corrente, ó. Venho no próximo. Trabalho um ponto. E no próximo, o segundo ponto do bloco. Uma corrente. Aqui só sobrou dois pontos, ó. Faço um ponto alto sobre cada ponto. Aqui eu fiquei, ó. Contando desse, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito grupinhos de dois pontos altos separados por uma corrente. A gente só trabalhou naqueles dezesseis pontos aqui, ó. Que a gente fez na última carreira. Agora, eu vou repetir isso daqui. Uma corrente. Venho no próximo. A gente não pula, tá, pessoal? Quando a gente for passar aqui pra parte oval, eu não pulo ponto. E quando eu for passar aqui pra lateral, eu não pulo, ó. Fiz o ponto aqui, venho no próximo sem pular. Faço um ponto. No próximo, meu segundo. E no próximo, meu terceiro ponto do bloquinho. Fiz o primeiro bloquinho, ó. Da lateral. Agora, sim, eu vou pular ponto. Uma corrente. Pula um. E venho no próximo. Faço um ponto alto. No próximo, meu segundo. E no próximo, meu terceiro. Uma corrente. Pulo um ponto. E venho no próximo. Trabalho um ponto. No próximo, meu segundo. E no próximo, meu terceiro. E assim, vocês vão fazer aí. Até completar doze grupinhos de três pontos altos separados por uma corrente. E pulando um pontinho de base entre os dois. Completo os doze grupinhos que eu volto pra fazer a parte oval. Vamos lá. Prontinho. Eu trabalhei os doze grupinhos. Novamente, o meu último grupinho ficou em cima do último ponto alto da lateral. Agora aqui, pessoal, eu vou trabalhar os meus oito grupinhos aqui pra ficar igualzinho aqui. Vou trabalhar uma corrente. Venho no próximo ponto. Eu não pulo nada, ó. Aqui já os dois pontos de aumento. A gente vai trabalhar nos dezesseis pontos sem pular nenhum ponto, ó. Venho no primeiro aqui, ó. Acabei aqui e venho aqui, ó. Faço o primeiro ponto do bloco. E no próximo, meu segundo. Fiz aqui, ó. Dois pontos. Aí eu faço uma corrente de espaço. Venho no próximo ponto. Trabalho um ponto. E no próximo, outro ponto. Até completar oito grupinhos, ó. Uma corrente. Venho no próximo. Trabalho um ponto alto. E no próximo, outro ponto. Uma corrente. Venho no próximo. Trabalho um ponto. E no próximo, outro ponto. Uma corrente. Venho aqui no próximo. Trabalho um ponto. E no próximo, outro ponto. Uma correntinha. Venho no próximo, ó. Faço um ponto alto. E no próximo, outro ponto. Até completar os oito grupinhos separados por uma corrente, ó. Uma correntinha. Venho no próximo. Trabalho um ponto. E no próximo, outro ponto. Uma corrente. Venho no próximo, ó. Um ponto alto. E no último, um ponto. Uma corrente. Venho aqui, ó. Pular primeiro. Venho na segunda corrente. Finalizo com um ponto baixíssimo A gente ficou com oito grupinhos de dois pontos altos separados por uma corrente Pronto, pessoal, depois que eu fiz aqui todos os bloquinhos aqui na parte oval Aqui eu fiz uma correntinha, pular a primeira e vou na segunda corrente Finalizo com um ponto baixíssimo, faço uma corrente e já cortei o fio Agora eu vou vir com o meu fio na cor salmão Pra gente tá começando aqui, ó, outra carreirinha Eu vou inserir o meu barbante aqui, pessoal, entre o bloquinho de dois e o bloquinho de três pontos, ó Eu vou introduzir aqui E aqui, ó, essa carreira é só uma repetição Eu vou subir duas correntes para um ponto alto E vou voltar, vou trabalhar mais dois pontos, ficando com três Uma corrente de espaço, venho nesse próximo espacinho Bloquinhos de três pontos Uma corrente, no próximo espacinho Bloquinho de três pontos E assim, vocês vão fazer toda a lateral Bloquinho de três pontos separado por uma corrente Eu vou vir só pra mostrar aqui como é a parte oval Por quê, pessoal? Porque toda essa carreirinha vai ser só bloquinho de três pontos separado por uma correntinha Façam até chegar aqui, aí eu volto Pronto, pessoal, fiz três pontos em cada espacinho desse separado por uma corrente Aqui eu só voltei pra vocês verem como é Uma corrente, em cada espacinho desse novamente, a gente vai trabalhar bloquinhos de três pontos Essa carreira vai ser toda assim, pessoal, ó, uma corrente nesse espacinho Bloquinho de três pontos Uma corrente, no próximo espacinho, um bloquinho de três pontos E assim, vocês vão concluir toda essa carreira Tanto na lateral, quanto na parte oval Bloquinho de três pontos separado por uma corrente Até chegar aqui nesse espacinho, aí eu volto Prontinho, pessoal, fiz aqui, ó, bloquinho em cada espacinho desse Agora eu vou fazer uma corrente Vou pular primeiro, vem na segunda correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo Agora, pessoal, vou andar até esse espacinho aqui da frente, ó Eu vou fazer pontos baixíssimos, ó, até chegar aqui, ó, nesse espaço da frente Vou fazer duas correntes, vou voltar aqui e vou fazer mais dois pontos Ficando com um bloquinho de três pontos assim Uma corrente, venho no próximo espacinho Trabalho novamente bloquinho de três pontos de novo Uma corrente, no próximo espacinho, bloquinho de três pontos E assim vai ser nossa lateral Ao contar com esse bloquinho, vocês têm que ir contornando Até ficar com doze bloquinhos que vai parar bem aqui, ó Vai parar, ó, bem aqui, ó, na altura desse ponto, desse bloquinho de três, ó Eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze Caminha até completar os doze grupinhos, aí eu volto Pronto, pessoal, fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Doze grupinhos de três pontos separado por uma corrente Observe que aqui, ó, é na altura do bloquinho de dois pontos Agora eu vou trabalhar uma corrente E vou vir nesse espacinho, eu vou fazer o leque O meu leque vai ser dois pontos Uma corrente e dois pontos no mesmo lugar Ficando com o leque assim, ó Feito o leque, uma corrente Venho pro próximo espacinho, novamente repito o mesmo leque Que sempre vai ser dois pontos Uma corrente e dois pontos no mesmo espaço Feito isso, uma corrente e vou pro próximo espacinho Dois pontos Uma corrente e dois pontos no mesmo espaço Feito o leque, pessoal, eu faço uma corrente de espaço E vou para o próximo espacinho e vou repetir a mesma sequência Que é o leque de dois pontos Uma corrente e dois pontos Trabalho uma correntinha de espaço Para pular para o próximo espacinho E vou repetir assim até eu completar oito leques Eu já fiz um, dois, três, quatro Vocês vão fazer mais quatro, ó Um, dois, três, quatro Que vai parar na altura aqui desse último bloquinho A gente vai ficar com um total de oito leques Aí eu volto Prontinho, pessoal Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito leques Agora, eu vou repetir os doze grupinhos Observe, ó Que o primeiro grupinho vai ficar na altura do bloquinho de três Eu vou trabalhar uma corrente Venho nesse espaço aqui, ó E começo a fazer o meu bloquinho com três pontos aqui Uma corrente Vou no próximo espaço Bloco de três pontos aqui também Uma corrente No próximo espacinho aqui, ó Bloquinho de três pontos E assim, igualzinho o outro lado A gente vai trabalhar com bloquinho de três pontos Separado por uma correntinha Ao contar desse bloquinho Até chegar nesse espacinho Eu tenho que ter um total de doze grupinhos Aí eu volto Prontinho, pessoal Fiz, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Doze grupinhos de três pontos Separado por uma corrente Agora, eu vou repetir os meus leques, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito leques Aqui, ó Observe que aqui, ó Já a altura do bloquinho de dois pontos Eu vou fazer uma corrente No primeiro espacinho Vou repetir O leque vai ser a mesma coisa, ó Dois pontos Uma corrente E dois pontos No mesmo espaço Faço uma correntinha Pula aqui para o próximo espacinho E vou repetir o leque Dois pontos Uma corrente E dois pontos Sempre com uma correntinha de espaço Para pular para o próximo espacinho Eu vou repetir esse leque E agora, pessoal Vocês vão fazer leque Em todos esses espacinhos que faltam Vai dar certinho, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito leques Tá bom? Repitam e eu já volto Prontinho, pessoal Fiz aqui, ó Os oito leques Agora aqui eu vou fazer uma corrente Vou pular primeiro Vou na segunda corrente Finalizo aqui com um ponto baixíssimo Vou subir duas correntinhas Para ser meu ponto alto E vou fazer mais duas Para virar E vou vir nesse espacinho E vou começar a repetir O meu bloquinho Com três pontos aqui Que eu tô na lateral Quando eu for fechar a carreira Eu faço mais dois pontos Nesse espacinho Com essa alcinha Vai formar os meus bloquinhos Com três pontos Tá bom? Pra gente sempre iniciar aqui Uma corrente Venho aqui nesse espacinho Vou fazer Novamente um bloco Com três pontos Uma corrente Venho aqui nesse próximo espacinho Vou fazer bloquinho Com três pontos A lateral Sempre vai ser bloquinho De três pontos Separado por uma corrente Ó A gente já vai contar Com o bloquinho Que a gente vai finalizar A gente vai Desse Desse espacinho Que vai ficar com bloquinho De três Até aqui, ó Nesse espaço Entre o leque E o bloquinho A gente vai ter que vir Até aqui Com bloquinho de três pontos Separado por uma corrente Ao contar desse bloquinho Que eu ainda vou concluir Até aqui Essa carreira A gente vai ficar Com treze grupinhos Assim na lateral Façam aí a sequência E eu já volto Prontinho, pessoal Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Quando eu voltar aqui Eu termino o bloquinho De número treze Agora, cheguei na altura Do meu leque Olha o que a gente vai fazer Uma corrente Dentro das correntes do leque Eu vou fazer dois pontos Bloco de dois pontos, ó Uma corrente Entre o leque E o outro Tem a correntinha, né Eu vou trabalhar também Dois pontos aqui Uma corrente Dentro do nosso leque Dois pontos também Uma corrente Entre o leque E o outro Tem a correntinha Sempre vou fazer dois pontos Uma corrente De espaço Venho dentro das correntinhas Do leque E trabalho dois pontos E assim, pessoal Vai ser o contorninho, ó Dentro do leque A gente vai trabalhar Dois pontos Sempre separado Por uma corrente Entre o leque E o outro Dois pontos E assim, vocês vão fazendo Os bloquinhos Até chegar no último leque Aqui Vai dar o total De quinze grupinhos De dois pontos Separado por uma correntinha E aí eu volto Prontinho, pessoal Fui fazendo a bloquinha De dois pontos Separado por uma correntinha Desde esse leque Dentro do leque No espaço entre o leque E o outro Ao contar desse grupinho Até o último Que tá dentro do leque Tô com um total De quinze grupinhos Chegou na lateral Uma corrente E para cada espacinho Desse Eu vou trabalhar Bloquinho de três pontos Porque a gente Já tá na lateral Uma corrente No próximo espacinho Bloquinho de três pontos De novo E com essa sequência Sempre uma corrente E bloquinho de três pontos Em cada espacinho desse Vocês vão fazer aqui Até ficar com treze grupinhos Assim Vai parar Aqui, ó Nesse espacinho Próximo ao leque Aí eu volto Prontinho, pessoal Fiz, ó Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze Treze grupinhos De três pontos Separado por uma corrente Agora eu vou começar Os grupinhos de dois pontos, ó Uma corrente Dentro do leque Eu vou fazer dois pontos, ó Uma corrente Entre um leque E o outro A gente tem um espacinho De corrente Vou trabalhar dois pontos Uma corrente Dentro do leque Dois pontos Uma corrente Entre o leque E o outro Dois pontos E assim, pessoal Vocês vão fazer Todo o contorninho Porque é muito fácil Até chegar aqui, ó Nesse leque Aqui vai dar o total De quinze grupinhos De dois pontos Ao contar desse Até o último leque Aqui, ó Só é vocês trabalhar, ó Para cada leque Sempre com uma corrente Para cada espacinho Do leque Sempre dois pontinhos Uma corrente Entre um leque E o outro Tem um espacinho De duas correntes E trabalha dois pontos E assim Vocês vão fazer Até chegar no último leque Aí eu volto Pronto, pessoal Fiz aqui todos os grupinhos, ó Ao contar Desse primeiro grupinho Dentro do leque De dois pontos Até esse último Tô com quinze grupinhos Vou fazer uma corrente E aqui eu vou terminar O meu bloquinho De três Aqui eu já tenho Um alcinho Eu venho aqui E trabalho Mais dois pontos Aqui Agora eu venho aqui, ó Pula a primeira Vem na segunda correntinha E finalizo aqui Com um ponto baixíssimo Vou vir nesse espacinho Aqui com um ponto baixíssimo Vou subir duas correntes E venho aqui, ó E trabalho aqui Mais Três pontos Feito isso Uma corrente Vou nesse próximo espaço Trabalho novamente Três pontos Uma corrente Vendo nesse espacinho Três pontos E assim Vocês vão caminhar Com um bloquinho De três pontos Separado por uma corrente Pessoal Até você chegar aqui, ó Entre o bloquinho De três E o de dois Tá? Essa carreira A gente vai ficar Com quatorze grupinhos Na lateral Só que meu último Quando eu voltar Eu faço ele aqui, ó A gente vai andar, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze E o número Quatorze Vai ficar aqui, tá bom? Vocês vão vir com bloquinho De três Até esse bloco Entre o bloquinho De dois E o bloquinho De três pontos Aqui, ó Fazer o último bloquinho De três pontos Aqui, aí eu volto Prontinho, pessoal Fui caminhando com bloquinho De três pontos Separado por uma correntinha Ao contar desse bloquinho Até esse, ó Eu tô com um total de treze Quando eu for fechar Eu faço o meu bloquinho De número quatorze Aqui Eu parei com o meu último bloquinho Entre o bloquinho De três E o bloquinho de dois A partir desse daqui, ó Eu vou fazer uma corrente E venho nesse espacinho Vou fazer bloquinho De dois pontos Uma corrente Vou para o próximo espacinho Bloquinho de dois pontos De novo Uma corrente No próximo espacinho Bloquinho de dois pontos Uma corrente No próximo espacinho Bloquinho de dois pontos E assim vocês vão contornar Toda a nossa parte oval Bloquinho de dois pontos Sempre separado por uma corrente Vocês vão contornar Até completar Quatorze grupinhos Assim De dois pontos Separado por uma corrente Eu já fiz um Dois Três Vocês vão completar Os quatorze E aí eu volto Prontinho, pessoal Ficam tornando, ó Ao contar desse grupinho De dois pontos Separado por uma corrente Até aqui Eu tô com um total De quatorze grupinhos Agora, ó Uma corrente Observe, ó Que aqui, ó É o bloquinho De dois E o bloquinho De três Tá vendo? É aqui que eu comecei A fazer, ó O bloquinho De três pontos Ó, tá vendo? Aqui eu já venho aqui, ó E trabalho Um bloquinho Com três pontos Uma corrente Venho para o próximo Espacinho Um bloquinho De três pontos Eu só vou passar A quantidade Porque são Uma repetição Pessoal, ó Sempre uma corrente Para cada espacinho De correntinha Um bloquinho De três pontos E assim A gente vai contornar Com um bloquinho De três pontos Separado por uma corrente Até completar Treze grupinhos Não tem erro Uma correntinha No próximo espaço Três pontos Vocês vão caminhar Vão contornar Até completar Quatorze grupinhos De três pontos Separado por uma corrente Vai parar aqui, ó Entre o bloquinho De três E o bloquinho De dois Aí eu volto Pronto, pessoal Fui caminhando Com um bloquinho De três pontos Separado por uma corrente Ao contar desse grupinho Até esse Estou com um total De quatorze grupinhos Aqui, ó Agora eu vou completar Aqueles quatorze grupinhos Com dois pontos Que eu fiz do outro lado Uma corrente E para cada espacinho Desse bloco De dois pontos Uma corrente No próximo espacinho Um bloquinho De dois pontos Até completar Os quatorze grupinhos Uma corrente No próximo espacinho Bloco de dois pontos Uma corrente No próximo espacinho Um bloquinho De dois pontos E assim E assim Vocês vão contornar Toda a parte oval Até completar Quatorze grupinhos De dois pontos Separado por uma correntinha Vocês vão vir até aqui Vai sobrar só um espacinho Porque a gente tem que fazer Um bloquinho De três pontos Aqui, tá certo? Contorna E eu já volto Prontinho Prontinho Pessoal Fiz aqui os quatorze Grupinhos De dois pontos Separado por uma corrente Ficou só esse espacinho Porque aqui eu tenho que fazer O meu último bloquinho Aqui, ó Que é dessa lateral É o meu bloquinho De número quatorze Aqui, ó Que faltou Da nossa lateral Aqui, ó Tá vendo? Uma corrente Pular primeiro Vem na segunda Corrente Finalizo Essa carreira Vai ser só bloquinho De três pontos Em cada espacinho De correntinha Tanto na lateral Quanto na parte oval Essa outra carreira Vai ser assim, ó Eu vou subir Quatro correntes Quando eu voltar Aqui eu concluio Aqui o meu bloquinho Para cada espacinho Desse Novamente Vou caminhar Com bloquinho De três pontos, ó Uma corrente No próximo espaço Bloquinho de três pontos Uma corrente No próximo espaço Bloquinho de três pontos Vocês vão contornar Toda a nossa lateral Assim Do outro lado também Vai ser só isso mesmo Eu vou contornar Até chegar aqui Onde a gente tem Os bloquinhos De dois pontos Para vocês verem Como é Não tem erro Pessoal A mesma sequência Uma corrente Para cada espacinho Desse Bloquinho de três pontos Façam toda a lateral Quando vocês chegarem Na parte oval Eu volto Para iniciar Com vocês Pronto, pessoal Eu fui andando Aqui, ó Com um bloquinho De três pontos Separado por uma corrente Cheguei aqui Onde a gente tem Os bloquinhos de dois Toda essa carreira A gente vai construir Bloquinhos de três pontos Uma corrente Onde eu tenho Espacinho de uma corrente Sempre eu vou fazer Bloquinhos de três pontos Vai ser esse contorno Por toda a extensão Da carreira Uma corrente No próximo espacinho Bloquinho de três pontos Uma corrente No próximo espacinho Bloquinho de três pontos E essa, pessoal Vai ser a sequência Tanto na lateral Quanto na parte oval Onde você tiver Espacinho de correntinha Vai ser bloquinho De três pontos E separado por uma corrente Vocês vão contornar Todo o nosso trabalho Até chegar no finalzinho Tá certo? Onde tiver correntinha Sempre faz uma corrente De espaço E para cada espaço De correntinha Tanto na lateral Quanto na parte oval Bloquinho de três pontos Aí eu volto Pra gente subir A próxima carreira Que vai ser uma repetição Dessa que eu tô fazendo Aqui com vocês Vamos lá Prontinho, pessoal Eu fui fazendo aqui, ó Em cada espacinho De correntinha Bloquinho de três pontos Sempre separado Por uma correntinha, ó Esse foi o contorno De toda a nossa carreira Tanto na lateral Quanto aqui na parte oval Chegando aqui Eu vou fazer uma corrente Aqui, ó Eu vou fazer dois pontos Porque o meu terceiro ponto É essa alcinha aqui, ó Pula a primeira Vem na segunda correntinha E finalizo aqui Com um ponto baixíssimo Aqui, ó Eu vou vir pra esse espaço Com um ponto baixíssimo Vou subir duas correntes E vou voltar aqui dentro Vou trabalhar mais dois pontos Ficando com o meu bloquinho Aqui prontinho Agora, pessoal Essa carreira que eu vou fazer É a repetição Dessa daqui Só vai ser uma corrente E para cada espacinho De correntinha Eu sempre vou fazer Bloquinho de três pontos A gente vai ficar com Duas carreirinhas Igualzinha Uma corrente No próximo espaço Bloquinho de três pontos Vocês vão contornar Assim toda a nossa extensão Dessa carreira Uma corrente Para cada espacinho De correntinha Bloquinho de três pontos Vocês vão fazer isso Em toda a lateral Em toda a parte oval Vão fazer todo esse contorno Vai ser uma repetição Da carreira anterior Para cada espacinho Desse bloquinho De três pontos Vai subir na lateral Até chegar aqui E a gente fica com Duas carreirinhas De bloquinhos De três pontos Tá bom? Terminei Eu já volto Porque a próxima Vai ser diferente Prontinho Fiz aqui todos os bloquinhos Chegando aqui Olha como ficou Eu vou vir aqui Uma corrente E vou finalizar Com um ponto baixíssimo Vou fazer uma corrente E já cortei o fio Agora eu vou vir Com fio cru Para a gente fazer Uma carreira toda De ponto alto Pessoal Essa carreira É aquela carreira Que a gente começa E faz em toda a base Igualzinha Eu vou vir com fio cru Eu vou introduzir aqui Pegando só o salsinho De trás Deixando a da frente livre Vou fazer um nozinho aqui E aqui eu vou trabalhar Uma carreira toda De ponto alto Não tem aumento Pegando só o salsinho De trás E deixando a da frente livre Vou puxar o fio Vou subir duas correntes Para o meu primeiro ponto Venho no próximo ponto Pegando só o salsinho De trás Trabalho um ponto alto Pego uma laçada Venho no próximo Um ponto alto Pego uma laçadinha Eu tenho uma corrente Eu introduzo dentro Da correntinha assim Trabalho um ponto alto Pego uma laçada Tenho um bloquinho Venho no primeiro ponto Trabalho um ponto No segundo ponto Um ponto No terceiro Um ponto Observem Que eu estou só trabalhando Na alcinha de trás E deixando a da frente livre Quando eu chego Nesse espaço de corrente Eu introduzo a agulha Aqui dentro E faço o meu ponto alto Aqui Enrolo o fio na agulha Venho no próximo Trabalho um ponto No primeiro ponto Um ponto alto No segundo ponto E um ponto alto No terceiro ponto Introduzo a agulha Na correntinha Eu introduzo aqui dentro E trabalho um ponto alto Chegado no bloquinho Mesma coisa Pegando só o salsinho De trás Faço Um ponto alto No primeiro Um ponto alto No segundo ponto E um ponto alto No terceiro ponto Enrolo o fio na agulha Introduzo a agulha Aqui dentro Faço um ponto alto Ó pessoal Vocês façam Pegando o salsinho De trás Para ficar A carreira Na mesma altura Aqui E não ficar ponto Aqui dentro E vou seguindo Trabalho um ponto alto Sobre cada ponto Do meu bloquinho Introduzo a agulha Introduzo a agulha Assim ó E faço um ponto alto Chegou no bloquinho Faço ponto Sobre ponto Introduzo a agulha Aqui dentro Faço um ponto Na correntinha E assim Vocês vão ficar Com a carreira Toda cheia Fazendo Até chegar Aqui Aí eu volto Prontinho Pessoal Fiz aqui Todo o contorno Onde tinha ponto Do bloco Eu trabalhei Um ponto Sobre cada um E no espaço De correntinha Um ponto Chegado aqui Fiz o meu Último ponto Eu venho aqui ó Pular a primeira Vendo a segunda Corrente Finalizo com um ponto Baixíssimo Faço uma corrente E já cortei o fio Agora eu vou vir Com os meus fios Nesclados Para a gente fazer As tulipas Vamos lá Agora pessoal Com fio multicor Na cor verde Eu vou vir aqui ó E vou fazer Os vezinhos Para iniciar o vezinho Agora eu vou iniciar Com um ponto alto falso Vou pegar duas laçadinhas Aqui na minha agulha E vou vir Na minha base Vou introduzir Depois Aqui eu finalizei E vou vir Nesse ponto Aqui ó Antes De onde eu finalizei Vou puxar O meu fio Vou tirar Duas laçadas Tiro uma laçada Perdão E tiro a outra Ficando com um ponto alto falso Seguro aqui ó Vou fazer duas correntes E no mesmo espaço Eu trabalho um ponto alto Ficando com o meu vezinho Quem não quiser subir Um ponto alto falso Pode fazer duas correntes Tá? Duas correntes Para um ponto E duas para virar Pega uma laçada Pula esse pontinho Que eu iniciei Pula o próximo E venho no próximo O vezinho Que é um ponto alto Duas correntes E um ponto alto Pega uma laçada Eu vou pular dois pontos E venho no terceiro Novamente o vezinho Um ponto alto Duas correntes E um ponto alto Pega uma laçada Sempre vou pular dois na base E no meu terceiro Vou iniciar Um ponto alto Duas correntes E um ponto alto E essa vai ser a sequência De toda a nossa peça Pessoal Toda a carreira vai ser assim Tanto na lateral Quanto na parte oval Trabalhado o vezinho Sempre vou enrolar o fio Na agulha Pulo dois E no terceiro Trabalho um ponto alto Duas correntes E um ponto alto No mesmo espaço Enrolo o fio na agulha Pulo dois Venho no terceiro ponto E vou repetir Pulo um, dois No terceiro Um ponto alto Duas correntes E um ponto alto E assim pessoal Vai ser a sequência Dessa carreira Tanto na lateral Quanto na parte oval Um vezinho De um ponto Duas correntes E um ponto Pulo dois No terceiro Faço o vezinho Eu vou ficar com um total aqui De setenta e cinco Vezinhos Só que eu vou voltar No vezinho De número setenta e quatro Porque o vezinho De número setenta e cinco Vai precisar de adaptação Trabalhe setenta e quatro Vezinhos Aí daqui a pouco Eu volto pra fazer O vezinho De número setenta e cinco Vamos lá Pronto pessoal Vim trabalhando Aquela sequência De vezinhos Ó Parei aqui No meu vezinho De número setenta e quatro Agora eu vou pegar Uma laçada Aqui eu vou pular dois Nesse próximo Vou fazer um ponto alto Duas correntes E um ponto alto Eu vou vir aqui ó Vai sobrar só um ponto aqui Eu vou vir bem no topo Desse ponto Vou introduzir Vou puxar o fio Fazer um ponto baixíssimo Uma corrente E já vou cortar Esse fio Agora eu vou vir Com o barbante Multicor É Desclado de Laranja Vamos lá Aqui pessoal Eu vou trabalhar Uma sequência Eu vou pegar O meu barbante Vou enrolar Aqui ó Vou segurar Essa perninha aqui Vou enrolar Duas vezes Aqui Quem não quiser fazer isso Podem inserir O fio E começar Subindo duas correntes Vou vir aqui ó Dentro do vezinho Segurando essa alcinha Tiro duas laçadinhas E tiro duas Pego uma laçada Volto Inicio o ponto Tiro duas E não termino Deixo na agulha Novamente Volto Tiro duas laçadinhas Do meu ponto E deixo na agulha Agora se vocês observarem Eu tenho três pontos aqui Eu pego uma laçada E passo por dentro de todos Vou fazer três correntes de espaço Se o de vocês embabadar Façam duas correntes Tá? O meu Essa volta inteira No meu tapete Eu vou fazer com três Enrolo o fio na agulha E novamente Vem aqui Vou fechar os três pontos Altos Juntos Ó Tenho três pontos Ó Tenho quatro alcinhas Pego uma laçada E passo por dentro de todos Três correntes Pego uma laçada Vou dentro do próximo Vezinho Inicio o ponto Tiro duas laçadas E não finalizo Venho no próximo Tiro duas laçadas E não finalizo O terceiro ponto Tiro duas alcinhas E não finalizo Tenho quatro alcinhas Agora eu pego uma laçada E passo por dentro de todos Três correntes Vou aqui ó No próximo Vezinho Tiro duas laçadas Do ponto E deixo na agulha Novamente O segundo ponto Tiro duas laçadas E deixo na agulha Novamente O terceiro ponto Tiro duas laçadas E deixo na agulha Agora eu tenho aqui ó Quatro alcinhas Eu tiro todas De uma só vez Três correntes Enrolo o fio E vou repetir ó Primeiro ponto Não finalizo Pego uma laçada O segundo ponto ó Não finalizo E o terceiro ponto Não finalizo Tenho três laçadinhas Quatro Perdão Tiro todas De uma só vez Trabalho minhas três correntes E vou repetir aqui pessoal ó Três pontos altos Fechados Juntos ó Deixo três laçadinhas De cada ponto Quatro laçadas Com essa da correntinha Pego uma laçada E passo por dentro De todos Três correntes E já sigo Para o próximo vezinho Repetir E essa sequência Eu vou fazer Em toda a minha peça Até chegar aqui No último vezinho O meu Como eu falei pra vocês Vou separar As tulipinhas Por três correntes Se o de vocês Embabadar Façam duas correntinhas Vou terminar o meu E já volto Vamos lá Prontinho pessoal Fiz aqui todas as tulipas Aqui ó Pra me finalizar Pra não ficar uma espação Eu vou fazer Duas correntes Só pra finalizar E venho aqui Nessa primeira correntinha Da tulipa aqui E vou finalizar Com um ponto baixíssimo Uma corrente E já cortei o meu fio Finalizado aqui Pessoal ó Eu vou vir nessa alcinha Aqui da frente Aqui ó Eu finalizei nessa E vou vir nessa Vou introduzir aqui O meu fio Vou subir duas correntes Para um ponto alto E vendo o mesmo espaço Faço outro ponto Ficando com dois Aqui a tulipa Ela tem um espacinho Eu vou vir aqui E vou fazer um ponto Eu vou vir nesse espaço Vou fazer dois pontos Essa tulipinha Foi a que a gente finalizou Pode vir aqui No cantinho aqui dela E fazer um pontinho Pego uma laçada Vou aqui no próximo Espacinho Trabalho dois pontos Na alça E um pontinho alto Nesse espacinho Aqui da tulipa Venho na alcinha Trabalho dois pontos E um ponto alto Nesse espacinho Da tulipa E essa vai ser Nossa repetição Pessoal Não tem erro Na alça Que separa Uma tulipa Da outra Eu vou trabalhar Dois pontos E aqui Nesse espacinho Da tulipa Eu trabalho Um ponto E assim Vocês vão contornar O total De 19 alcinhas Assim Já contornei Uma A gente conta Assim Uma alça Duas Três Quatro Cinco Vocês vão contornar 19 alças Aí eu volto Pronto Pessoal Fui fazendo Dois pontos Aqui ó Nessa alcinha Que separa A tulipa Da outra Em cima Da tulipa Nesse cantinho Um ponto Eu caminhei Assim ó Por um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Treze Quatorze Quatorze Quinze Seis Deze Dezo Dezo Dezenove Alcinhas Tá Desse jeito Agora Vai mudar Eu vou fazer Três pontos Na alça E um ponto Em cima Da tulipa Agora vai mudar Um pouquinho Eu fiz o ponto alto Em cima Da tulipa Eu venho na alcinha Trabalho Três pontos Aqui ó Quando vocês puxam Vocês vê Esse espacinho Eu venho dentro Dele aqui Trabalho um ponto Três pontos Na alça E um ponto alto Nesse cantinho Aqui da tulipa Três pontos Na alça E um ponto alto No espacinho Aqui da tulipa A diferença Da lateral E a parte oval É que a lateral Eu faço dois pontos Na alcinha E na parte oval Eu faço três E assim pessoal Três pontos Nessa alça Que separa a tulipa Da outra Três pontos E aqui ó No espacinho Da tulipa Um ponto Eu vou caminhar Assim ó Ao contar Dessa primeira alça Onde eu fiz Três pontos Eu vou caminhar Por 19 alças Novamente Fazendo essa sequência Três pontos Na alça Um ponto alto Na tulipa Três pontos Na alça Um ponto alto Na tulipa Contorno 19 alcinhas Assim aí eu volto Prontinho pessoal Fui fazendo Três pontos Na alça E um ponto alto Na tulipa Começando Dessa alcinha Que eu fiz Três pontos Eu caminhei Por uma alça Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Quinze Seis Dezessete Dezoito Dezenove Alcinhas Trabalhando Três pontos E um ponto Na tulipa Cheguei na lateral Pessoal Vou fazer Dois pontos Nessa alça E um ponto alto Na tulipa Dois pontos Na alça E um pontinho Alto na tulipa Essa é a mesma sequência Que o outro lado Dois pontos Na alça E um ponto alto Na tulipa E assim pessoal Desse lado aqui Eu vou ter que contornar Uma alcinha a menos Vai ser dezoito alças Assim tá Vocês vão contornar Dois pontos Na alça E um ponto alto Na tulipa Dois pontos Na alça E um ponto alto Na tulipa Vocês vão contornar As dezoito alças Aí eu volto Pronto pessoal Contornei aqui As dezoito alças Com dois pontos A partir dessa ó Conta a dessa Até essa Trabalhei dois pontos Em cima do ponto alto Em cima da tulipa Eu fiz um ponto Contornei dezoito alças Sobraram aqui As dezenove alças Aqui ó Onde eu vou fazer Três pontos Em cada uma Venho aqui ó Três pontos Um ponto alto Na tulipa Três pontos E um ponto alto E um ponto alto Na tulipa Só sobrou Dezenove alças Vocês vão contornar Todas assim Três pontos E um ponto alto Na tulipa Três pontos E um ponto alto Na tulipa Até terminar Todas as alças Aí eu volto Prontinho pessoal Contornei as dezenove alças Com três pontos Em cada uma E um ponto alto Na tulipa Venho aqui ó Pulo a primeira Vem na segunda Corrente Finalizo aqui Com um ponto Baixíssimo Ficou pessoal ó Numa lateral Ficou Dezenove alças Com dois pontos E um ponto alto Na tulipa Nas partes Ovais Ficou Dezenove alças Em cada uma Com três pontos E um ponto alto Na tulipa E aqui ó Ficou Dezoito alças Com dois pontos E um ponto alto Na tulipa Essa lateral Fica Um alcinha a menos Terminou Vou subir Uma correntinha Para um ponto baixo Vou vir no próximo ponto Vou fazer um ponto alto Nele ó No próximo ponto Ponto baixo Perdão É ponto baixo Perdão Não é ponto alto Vem no próximo ponto baixo No próximo ponto baixo E assim ó A gente vai trabalhar Uma carreirinha Toda de ponto baixo Sem aumentar E sem diminuir Nenhum pontinho Para a gente fazer O nosso acabamento Eu vou trabalhar assim ó Em toda a extensão Da minha peça Só fazendo Esse contorninho Para ficar bem Fechadinho Assim ó Eu vou trabalhar assim Tanto na lateral Quanto na nossa Parte oval ó Um ponto baixo Sobre cada ponto Até eu chegar aqui ó Aí eu volto Para a gente começar A primeira carreira Do acabamento Vamos lá Prontinho pessoal Fiz um ponto baixo Sobre cada ponto Em toda a extensão Da minha base A base está perfeita Chegada aqui Fiz o último ponto baixo Eu venho aqui ó E faço um ponto Baixíssimo Agora pessoal Eu vou começar Uma repetição Eu vou fazer Em toda a minha peça E vocês Façam nada de vocês Se ficar faltando Algum pontinho Eu faço a adaptação Aqui quando eu for fechar Vou trabalhar Pegando só A alcinha de trás Do ponto É opcional Também Se vocês não gostarem Pode pegar As duas alças Duas correntinhas Para o primeiro ponto Pegando só A alcinha de trás Faço o segundo ponto O terceiro No próximo No próximo ponto O quarto E no próximo ponto O meu quinto ponto Pega no salsinho De trás Para ficar esse relevinho Fiz cinco pontos Aqui ó Vou fazer Três correntes Eu vou pular Dois pontos baixos E no terceiro Pega no salsinho De trás Faço um pontinho baixo Ó Se vocês não gostarem Desse relevinho Pode pegar Nas duas alças Três correntes Pulo dois E no terceiro ponto Baixo E novamente Vou caminhar Uma sequência De cinco pontos Cada um Em um ponto baixo De base Fiz cinco pontos Só Cada um Em um ponto baixo Trabalho Trabalho Minhas três correntes Pulo dois pontos E no terceiro Um ponto baixo Três correntes Pego uma laçada Pulo dois Venho aqui novamente Ó Trabalho A sequência Dos cinco pontos Cada um Em um ponto baixo De base Tô pegando Só o salsinho De trás Pessoal Pra ficar Esse relevinho Mas é opcional Se vocês não gostarem Pode pegar As duas alças E vou seguindo Assim ó Três correntes Eu sempre pulo Dois No próximo Faço um ponto baixo Três correntes Pulo dois Agora eu faço Uma sequência De cinco pontos Cada um Em um ponto baixo De base Aqui ó Dois Três Quatro E cinco Trabalho três correntes Pulo dois pontos No próximo Um ponto baixo Três correntes Pulo dois pontos Venho no próximo Novamente Vou caminhar A sequência Dos cinco pontos Cada um Em um ponto alto De base Um ponto baixo Perdão E assim pessoal Vai ser a minha sequência Eu fiz o bloquinho Três correntes Pulo dois pontos Baixo No terceiro Ponto baixo Três correntes Pulo dois Vendo no próximo Vou andar Com a sequência De cinco pontos Cada um Em um ponto baixo De base E assim pessoal Vocês vão fazer Em toda a extensão Da peça Até chegar Aqui Aí eu volto Prontinho pessoal Fiz aqui Toda a sequência Eu voltei Porque ficou aqui Dois pontos Aqui Sobrando Olha como Eu vou fazer Aqui eu fiz As três correntes Eu vou pular Um, dois, três Venho no quarto Pulei Eliminei aqui Um pontinho alto Aqui Um pontinho baixo Perdão pessoal Eu costumo de ponto alto Eliminei um ponto baixo Aí eu vou caminhar Um ponto O segundo No próximo Eu terceiro No próximo O quarto E no próximo Eu quinto ponto Três correntes Vou pular Dois Ó Vendo no terceiro Um pontinho baixo Faço três correntes Aqui eu vou pular Um, dois, três, quatro Pontinhos Eliminar o outro Aqui Aí eu pulo Aqui Venho aqui Um E na segunda corrente Finalizo com um ponto Baixíssimo Na minha base Pessoal Eu precisei pular Um pontinho baixo A mais aqui E Aqui ó Tá bom Agora Eu vou fazer Uma corrente Para um ponto baixo E sobre cada ponto Alto aqui Eu vou fazer um ponto baixo Pegando agora Nas duas alças Pessoal Essa carreira E a próxima Elas vão repuxar Só que na última carreira Tem muito aumento Feito um ponto baixo Sobre cada ponto alto Vou fazer sete corrente Sete corrente Eu pulo para o próximo bloquinho Aqui de cinco pontos Vou fazer aqui ó Um ponto Baixo Sobre cada Ponto alto Vou fazer minha alça Com sete correntes Vem aqui ó No primeiro ponto Dos cinco Do próximo bloco E trabalho Um ponto baixo Sobre cada ponto alto Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete corrente Pulo para o próximo bloco E novamente Vou trabalhar Um ponto baixo Sobre Cada ponto alto E essa vai ser Nossa sequência Um ponto baixo Sobre cada ponto alto Cinco correntes Um ponto baixo Sobre cada ponto alto Vocês vão fazer Até chegar Que eu volto Com a próxima carreira Vamos lá Se repuxar Pessoal Podem continuar Porque a última carreira Deixa eu mostrar Rapidinho aqui Para vocês A última carreira Tem muito aumento Está vendo Bastante Façam aí Eu vou fazer A minha sequência Assim já volto Prontinho pessoal Fiz aqui ó Um ponto baixo Sobre cada ponto alto E Sete correntes Vou vir aqui E vou fazer Um ponto baixíssimo Aqui ó Para a gente finalizar Essa carreira Venho no próximo ponto Faço um ponto baixíssimo No próximo ponto Eu venho e faço Um ponto baixíssimo Vou fazer Uma corrente Para um ponto baixo E uma corrente Para virar Vou enrolar o fio E aqui dentro Eu vou fazer um leque De cinco pontos Aqui dentro Um Dois Três Quatro E cinco pontos Feito os cinco pontos Eu vou trabalhar Três correntes aqui Enrolo o fio na agulha E volto na mesma alça E trabalho mais cinco pontos Formando um leque Dois Três Quatro E cinco pontos Cada alça dessa Vai ficar com esse leque Cinco pontos Três correntes E cinco pontos Feito isso Eu faço uma corrente Tenho cinco pontos baixos Aqui ó Pulo o primeiro Segundo E no terceiro Faço um ponto baixo Uma corrente de espaço Enrolo o fio E venho novamente Na alça Fazer o leque O leque vai ser Cinco pontos Dois Três Quatro E cinco Subo três correntes E no mesmo espaço Eu faço cinco pontos De novo Um Dois Três Quatro E cinco pontos Uma corrente Novamente Aqui ó Nos cinco pontos baixos Pulo o primeiro Segundo No terceiro Um ponto baixo Sobre ele Uma corrente Enrolo o fio Na agulha E vou repetir O leque De novo Pessoal Já tô fazendo repetição Cinco pontos Aqui nessa alça Trabalhar os cinco Trabalhados os cinco pontos Aí eu subo Três correntes Volto no mesmo espaço E trabalho mais cinco pontos Aqui Dois Três Quatro E cinco Uma corrente Tenho cinco pontos baixos Pulo o primeiro Segundo Terceiro Um ponto baixo Uma corrente Enrolo o fio E aqui vou repetir O meu leque De novo E essa vai ser A sequência Da nossa carreira Pessoal Até chegar aqui Aí eu volto Com a última Vamos lá Prontinho Pessoal Trabalhei aquela sequência Em toda a minha peça Agora chegado aqui Eu vou fazer Uma correntinha E vou vir aqui Nessa primeira correntinha Que vale como um ponto baixo Vou fazer um ponto baixíssimo Vou vir nessa correntinha Que vou introduzir a agulha E vou fazer um ponto baixíssimo Vem em cima desse primeiro ponto Um ponto baixíssimo Vou subir Uma Duas correntinhas Para um ponto alto Veio no próximo ponto E trabalho meu segundo ponto Ficando assim Feito isso Pessoal Eu faço três correntinhas Para um picô Pega aqui Essas duas alcinhas Eu faço um ponto baixo Pega uma laçada Vou pular um ponto E veio no próximo Trabalho um ponto alto No próximo Outro ponto Faço aqui Três correntinhas Para um picô De novo Pega essas duas alcinhas Faço um ponto baixo Agora eu vou vir Dentro das correntinhas Do leque Vou fazer só um ponto alto Vou subir cinco correntes Uma Duas Três Quatro E cinco Novamente Pega essas duas alcinhas Faço um ponto baixo Enrola o fio na agulha E veio aqui dentro Trabalho outro ponto alto Ficando assim Ao centro do nosso leque Feito isso Agora eu vou repetir Isso daqui Vou fazer três correntes Para um picô Pega essas duas alcinhas Faço um ponto baixo Formando um picô Venho nesse próximo ponto Aqui já Faço um pontinho alto No próximo Faço outro ponto alto Três correntes Para um picô Pego sempre Essas duas alcinhas Faço um pontinho baixo Eu vou pular Pessoal Um ponto E venho aqui Sobra dois Eu faço um ponto alto Sobre cada um E fica assim Todos os leques Agora vai ficar assim Feito isso Sem corrente nenhuma Se o de vocês precisar Vocês podem fazer Uma corrente de espaço Eu vou vir direto Enrolo o fio na agulha E já vejo no primeiro Ponto alto do leque E vou repetir a mesma coisa Um ponto nele No próximo também Feito dois pontos Agora eu vou repetir Esse picô aqui Fiz os dois pontos Agora eu vou subir Três correntes Pega essas duas alcinhas Vou fazer um ponto baixo Pulo um ponto E vejo no próximo Trabalho um ponto E no próximo Outro ponto Três correntinhas Para outro picô Pego sempre Essas duas alças Faço um ponto baixo Agora eu venho Dentro da corrente do leque Trabalho um ponto alto Cinco correntes Para um picô Pega as duas alcinhas Aqui para formar o picô Faço um pontinho baixo Volto aqui dentro E trabalho outro ponto baixo Três correntes Para um picô menor Pega as duas alcinhas Ponto baixo Pega uma laçada Eu venho nesse ponto Sem pular nenhum ponto Venho nele E trabalho um ponto alto E no próximo Outro ponto Três correntes Para um picô Pega essas duas alcinhas Faço um ponto baixo Formando picô Eu pulo um ponto E vejo no próximo Trabalho um ponto alto E no próximo Outro ponto Ó pessoal A mesma coisa Vai fazer em todos os leques Eu vou fazer só mais um Com vocês Para não ter dúvida Feito isso Eu enrolo o fio Venho no primeiro ponto Do leque Faço o um ponto alto No próximo Outro ponto Trabalho três correntinhas Para um picô Pego aqui Essas duas alcinhas Faço um ponto baixo Pulo um ponto E venho no próximo Trabalho um ponto alto E no próximo Outro ponto Três correntes Para um picô Pego essas duas alcinhas Faço um ponto baixo Eu venho dentro Eu venho dentro Da corrente do leque Trabalho um ponto alto Cinco correntes Para um picô Pego aqui Essas duas alcinhas Faço um pontinho baixo Enrolo o fio Na agulha Volto aqui Trabalho outro ponto alto Três correntes Para um picô Sempre pego Essas duas alças O ponto baixo Venho aqui No próximo ponto Trabalho um pontinho alto E no próximo Outro ponto Três correntes De novo Para um picô Pego essas duas alcinhas Faço um ponto baixo Formando outro picô Aqui Pulo um ponto Já no próximo Trabalho um ponto alto E no próximo Outro ponto Eu enrolo O fio na agulha Já no primeiro ponto Aqui Repetir o que eu fiz Nesses três leques Com vocês E assim pessoal Vocês vão fazer Até contornar Toda a nossa peça Até chegar aqui Aí eu volto Para finalizar E mostrar o resultado Vamos lá Prontinho pessoal Fiz aqui todo o acabamento Chegado aqui na minha peça Eu fiz os últimos pontos aqui Vou vir aqui Pular primeiro Na segunda correntinha Finalizo com um ponto baixíssimo Faço uma corrente E já cortei o meu fio Agora eu vou mostrar para vocês O resultado dessa peça Vamos lá ver Prontinho pessoal Está aqui mais um resultado De uma videoaula Olha o nosso tapetinho Como ficou E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Compartilhe com aquela amiga artesã Que gosta bastante Desse tipo de conteúdo Compartilhe naqueles grupos De crochê Que vocês participam E se não for inscrito Convido a vocês Para se inscrever Para ficar por dentro Das novidades Aqui do nosso canal Até nossa próxima aula Tchau 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 Tchau